É assim, uma pessoa que não dorme bem e que ela busca, uma pessoa que não dorme bem, a gente precisa entender o porquê que ela não dorme bem. E o primeiro ponto que eu falo não é nem alimentar, nem nutricional, é como você se prepara para dormir. Por quê? Se a gente for pensar de uma forma fisiológica, lá nos nossos antepassados, começa a escurecer o horário que a gente precisa começar o quê? Desligar. Então você tem que se acalmar, vai acalmando. Então assim, ambiente, luz amarela, evita ficar com o celular, evita ficar na TV. Então o momento da noite, talvez vamos fazer uma leitura, algo que realmente acalme o seu cérebro, porque se você, tipo assim, ai, parei de trabalhar agora, estava ali no computador, vou deitar para dormir, dificilmente você vai conseguir dormir. Então você precisa trabalhar o ambiente em prol da sua qualidade de sono, que é o que a gente chama de higiene do sono. Em relação à alimentação, a gente consegue colocar alimentos, por exemplo, tem chás, chá de camomila, chá de maracujá. Eu gosto muito de colocar essas estratégias de chás justamente para auxiliar na qualidade do sono. E é mais natural também. Exatamente. Eu vou te falar uma coisa, o chá de camomila me ajuda a dormir mesmo. Não é uma coisa assim, ah, toma aí para dizer, não, eu já tomei o chá de camomila, não tomo todos os dias, mas quando eu tomo eu sinto que eu consigo relaxar um pouco mais fácil com a questão do sono. Dá para a gente utilizar o mulungu, que é uma árvore que dá para fazer o chazinho da planta. Tem cidreira. Então tem várias estratégias que a gente pode utilizar. Outro ponto importante, a qualidade e a quantidade dos alimentos que você ingere à noite. Porque às vezes tem aquelas pessoas que falam, ah, não, eu sinto muita fome à noite e come muito à noite, não consegue dormir. Por quê? O estômago está cheio, o sistema digestório está ali trabalhando. E aí você está ligado, está ligado ali no máximo, né? É. Outra coisa, estimulantes. Estimulantes eu recomendo até às 17 horas. Muitas pessoas têm o hábito de utilizar pré-treino, né? Então vai ali na loja de plenamento, compra um pré-treino porque treina à noite, não tem energia. Aí acha que o pré-treino vai ajudar, mas a pessoa não consegue descansar. E como é que você vai regenerar o músculo sem descanso? Como é que você vai regenerar a sua mente? Como é que você vai trabalhar no outro dia? Aí você começa a cair o desempenho, começa a ficar mais estressado e não sabe o porquê. Caraca! A gente tem que ter muito cuidado. E tem uma questão também que já me falaram que, por exemplo, assim, eu não sei se é verdade, você vai me falar. Para quem gosta de proteína à noite, que é meu caso, né? Fala assim, não, Yuri, ao invés de você comer um bife ou um frango, come um ovo, porque é uma proteína que é mais fácil de digestão. Isso é verdade? É um mito? Bom, proteínas de mais fácil digestibilidade, né, que tem a melhor absorção, são as proteínas mais magras. Então, por exemplo, um frango e um peixe é muito melhor do que você consumir uma carne vermelha, por exemplo, no período da noite. Mas isso é muito variável, tá? Essa questão de digestibilidade. Tem pessoas que têm, dependendo, às vezes tem intolerância a determinado alimento, que tem mais dificuldade de digerir. Por exemplo, o ovo, você citou o ovo, tem pessoas que não se sentem bem comendo ovo à noite. Tem outras pessoas que sentem. Então, a gente precisa avaliar cada indivíduo para ver como é que aquele alimento age no organismo dele. E isso é um acompanhamento que a gente vai fazendo que a gente não consegue ver em uma consulta, por exemplo. Então, a gente precisa ir identificando. E é muito importante o feedback do paciente. E aquele paciente que foge de você? Vocês vão atrás, vão dizer assim, ó, já tem dois meses aí que você não vem. Como é que é isso? Sim, a gente faz essa captação, essa recaptação, né? Então, assim, graças a Deus hoje eu tenho uma cartela de clientes onde a gente tem uma fidelização boa, assim, conseguem fazer, de fato, um acompanhamento para a gente entender e tratar, né? Minuciosamente, assim, cada indivíduo de uma forma geral e de forma individualizada, que é muito importante. Então, tchau, 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 tchau.